Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Dias de milagres de bênçãos da presença de Deus. Temos razão, motivos para se alegrar nesta manhã. Porque Deus reservou este momento para falar grandiosamente ao seu coração. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para a sua vida. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero convidar a você a se inscrever em nosso canal agora. Ativar o sininho das notificações, clicar em todos. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal. Escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando. Diante de Deus, que após este momento de palavra mais oração, O resultado da parte de Deus na sua vida será de vitórias em o nome do Senhor Jesus. E nos ajude a chegar à meta dos 100 mil inscritos em nosso canal, Compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder, E as convidando a se inscrever em nosso canal. Vamos meditar na palavra deste dia. Salmo 124 Versos 1 Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Ora, diga a Israel, Se não fora o Senhor que esteve do nosso lado, Quando os homens se levantaram contra nós, Eles, então nos teriam engolidos vivo, Quando a sua ira se acendeu contra nós, Então as águas teriam transbordado sobre nós, E a corrente teria passado sobre a nossa alma, Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes, A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, O laço quebrou-se e nós escapamos, O nosso socorro está em o nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Queridos, o Salmo 124 é um Salmo do livramento, O salmista Davi está expressando em forma de cântico, A forma em que Deus os livrou das mãos dos homens sanguinários, No verso 7 diz, A nossa alma escapou como um laço, Como um pássaro, Do laço do passarinheiro, O laço quebrou-se e nós escapamos, Queridos, todo o laço que o inimigo de nossas almas, Tem armado para tentar destruir a tua família, Todo o laço que o inimigo de nossas vidas tem lançado, Tem feito para destruir teu casamento, Tua história, tua finança, tua saúde, Está sendo quebrado agora, Deus está quebrando todos os laços, Deus está desfazendo toda armadilha, Todo o plano do mal, Eu vejo pessoas que estão enfrentando batalhas, E algumas têm sido vítimas de obras malignas, Nas quais o inimigo tem, Feito armadilhas, Imposto laços, Para tentar destruir a tua vida conjugal, Para tentar destruir a tua vida sentimental, Para tentar destruir a tua vida espiritual, Mas Deus está cortando, Quebrando todo o laço, Desfazendo agora, Tudo aquilo que foi feito, O inimigo não suporta a sua alegria, O inimigo não suporta saber, Que você tem um casamento abençoado por Deus, E quando ele não consegue nos atingir, Ele tenta atingir os nossos filhos, Você mãe que está orando pelo seu filho, Pela sua família, Que se desviou, Continue orando, Continue intercedendo por eles, Que Deus vai tocar no coração deles, E vai trazê-los de volta, É o Espírito de Deus, Que convence o homem, A deixar as coisas que desagradam a Deus, Os caminhos tortuosos, Continue clamando, Porque enquanto você ora, Deus corta laço, Enquanto você ora, Deus dá o livramento aos teus filhos, Deus está dando o livramento de morte, Nesta manhã, Neste dia, Você está saindo de casa para trabalhar, Deus já está desfazendo, Todo o laço do passarinheiro, Toda a armadilha, Que está projetada contra a sua vida, Lá na frente, Que prepare para testemunhar, Os milagres, Que Deus vai fazer na sua vida, Porque é notório, Que Deus não vai te deixar só, Ele está com você, Nesta batalha, Ele vai lhe ajudar, A enfrentar os desafios, E ter vitória sobre elas, Que prepare para vivenciar, Coisas grandes, Alegra o seu coração, Porque eu vejo Deus, Tornando as situações, Impossíveis, É impossível ser, Tudo é possível ao que crer, E nós vamos orar agora, A oração do livramento, Senhor Deus e Pai, Diante da tua presença, Nós estamos agora, Orando em unidade, A um só propósito, Meu Deus, Eu apresento ao Senhor agora, Todas estas causas, Todos estes pedidos, De oração, Que estão sendo escritos agora, Senhor, Eu intercedo por estas mães, Que estão orando pelos seus filhos, Os filhos, Que estão orando pelos pais, Esta família, Que está em crise, Acalma esta tempestade, Meu Deus, Eu intercedo por esta família, Que está vivendo o momento do luto, Porque perder um ente querido, Consola a Pai os corações, Traz o refrigério, O consolo, O conforto, Traz forças, Para que eles venham passar, Este momento tão difícil, Que é o momento da perca, Do luto, Da dor, Meu Deus, Eu apresento a ti, Todos os pedidos de oração, Os nomes destas pessoas, Eu te peço, Meu Deus, Da vitória, Livramento, Corta todos os laços, Todos os laços, Que o inimigo tem feito, Para tentar destruir esta família, Eu as abençoo neste dia, Em o nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo de Deus, Amém, E amém, Você pode dizer amém, Compartilhe este momento de fé, Com alguém que você tanto ama, Tenha um ótimo dia de vitória, Na presença de Deus, E não se esqueça, Que palavra, Mas oração, O resultado, É vitória, Ofrido, é vitória, Ofrido, 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 Ofrido. Amém.